O encontro internacional deve acertar aspectos para a busca de recursos para a reforma do setor de segurança da Guiné-Bissau, disse a embaixadora do Brasil junto das Nações Unidas, Maria Luísa Ribeiro Viotti. Em entrevista à Rádio ONU, na sede da organização, a diplomata brasileira indicou que o otimismo de seu país foi reforçado na recente reunião ministerial dos países membros da Cplp, realizado na capital angolana, Luanda. Nós devemos realizar em Nova Iorque, possivelmente nos próximos meses, em conjunto com a Guiné-Bissau, uma reunião para afinar os detalhes desse plano e procurar conscientizar a comunidade internacional a contribuir com maiores recursos para a sua implementação. O Brasil lidera a estratégia para a reforma de segurança na Guiné-Bissau. Ribeiro Viotti lembrou a importância do trabalho da Comunidade dos Países da África Ocidental, CDAO, e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, ao endossarem o roteiro de defesa e segurança. A diplomata afirmou que o plano, já endossado pelo governo guiniense, ajudou a criar as condições para que haja a mobilização mais ampla da comunidade internacional para apoiar o programa. Da Rádio ONU, em Nova Iorque, Eleutério Guevane.